A Operação Carnaval já iniciou às 7 horas da manhã da sexta-feira, 9 de fevereiro, e segue até a quarta-feira de cinzas à meia-noite. A ação intensifica abordagens e fiscalização, principalmente em casos de excesso de velocidade e embriaguez ao volante, em todos os 54 postos rodoviários durante o feriado prolongado. A ação conta com o efetivo policial em operações com radares para coibir o excesso de velocidade e também a realização de testes de estilômetros em condutores durante as abordagens. Para a fiscalização de veículos de carga, de passeio e ônibus de viagens, a Polícia Rodoviária Estadual terá o apoio das equipes com cães e de rondas ostensivas tático-móvel, com o intuito de reprimir as atividades criminosas. A Operação Carnaval também estará acontecendo nos acessos do litoral do Paraná, que possuem os postos rodoviários, com reforço no policiamento. Considerando os eventos neste período festivo.